Música Está no ar o Norte Investigação. Eu sou Walter Frota, jornalista do Grupo Norte de Comunicação e a partir de agora você me acompanha no programa Norte Investigação. Seja bem-vindo ao programa presente nos estados do Amazonas Acre, Roraima, Tocantins e na Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Hoje você vai acompanhar os detalhes sobre um empresário amazonense que já foi denunciado por agredir, injuriar e ameaçar várias pessoas. Grande parte das vítimas desse empresário são mulheres, incluindo aí a ex-companheira dele. Além dessas denúncias, o empresário Sérgio Chalube, de 57 anos, também já foi indiciado por fraude em licitação e falsificação de documentos. Acompanhe os detalhes da reportagem investigativa agora, na tela. Acabei de sair do hospital com a minha filha. Acabei de levar minha filha para o hospital. Entendeu? Aí o senhor vem me dar um soco na cara. Sai daqui, rapaz. Tá aqui, ó. Esse é o empresário amazonense Sérgio José Silva Chalube, de 57 anos. O homem é conhecido pelas vítimas como uma pessoa extremamente violenta. Além de agredir, o empresário também ameaça as pessoas, utilizando arma de fogo, mesmo sem ter porte para transitar armado. Aí ele falou assim, o que tu quer aqui? Aí eu falei, pô, eu vim receber, pô. Você mandou que eu vim aqui receber? Aí ele, eu não vou te pagar, p***. Aí começou a ficar bravo. Aí, nessa provisadeira lá, ele pegou, ele foi no carro dele, pegou a arma dele. Aí ele pegou, voltou. E nesse sentido, ele aponta a arma na minha cara, né? Aí esse estresse só me deu um soco na minha boca. Aí ele apontou essa arma, queria atirar. Essa mulher diz que sofreu agressões de Sérgio Chalube após um acidente de trânsito ocasionado por seu motorista. Começou a falar palavras de escalão para mim, começou a dizer para o cara que ele que ia assumir toda a responsabilidade, não sei o quê. E eu falando que não era para ele se meter, que ele não tinha nada a ver. Entendeu? Aí ele simplesmente referiu, pegou, me deu um soco na cara. O último caso registrado na polícia civil envolvendo o empresário foi contra mais uma mulher. Dessa vez, sua própria funcionária, que também, supostamente, seria laranja de uma das empresas de Chalube. Após cobrar o salário atrasado há meses, a mulher foi expulsa do local. Mandei aqui para te fiscalizar. Não foi para estar fazendo aí gracinha, não. Já estou tirando do teu nome as coisas. Arruma também. Não precisa nem para a empresa. Vai atrás de um local para te mudar. Tá bom? Vou botar no nome do Luquinha. Já está sendo feito. Entra com o que tu quiser. 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 Tá bom? Com o que tu quiser. Pensa o quê? Tu está mexendo com o otário? Vai atrás do teu advogado. Eu não sei o que pensa que eu sou analfabeto. Eu estou estudando. Eu já sei meus direitos. Então vai atrás dos teus direitos. Vai atrás dos teus direitos. O nome de Sérgio Chalubi aparece em vários boletins de ocorrência e processos que estão tramitando no Tribunal de Justiça do Amazonas. Entre eles está esse. Mais um caso de violência extrema no trânsito. De acordo com esse documento, que o núcleo de investigação teve acesso em 2016, o empresário atropelou um homem no bairro Santo Agostinho. Segundo a denúncia, Sérgio atropelou o homem após a vítima discutir com um dos seus sobrinhos em um posto de lavagem de carro. Em depoimento, a vítima disse que o empresário jogou o carro contra ele no momento em que ele andava em uma calçada. Não satisfeito com o ato, Sérgio retornou com o veículo e passou novamente por cima da vítima, que ficou vários dias internada na UTI do hospital e pronto-socorro, João Lúcio. De acordo com fontes ouvidas pelo núcleo de investigação, Chalubi usa nome de autoridade do Amazonas com o objetivo de tentar intimidar suas vítimas e amedrontar, para que elas não deem continuidade em processos contra ele. A titular da Delegacia da Mulher no Amazonas explica que esses casos de agressão a mulheres geram sequelas físicas e mentais nas vítimas. Porque como eu falo, quando mexe no psicológico da pessoa, a pessoa fica doentada e muitas vezes somente terapia pode amenizar, mas não purar de vez. São as piores marcas que uma pessoa pode ter, principalmente uma mulher que tem uma sensibilidade muito grande. Então, o sujeito é evitar. E pessoas que têm esse desejo de agredir outras, o correto é se tratar. Eu acho que uma pessoa que tem o prazer de ofender, de humilhar, inclusive de cometer lesões corporais contra uma outra pessoa, essa pessoa deve se tratar. Se já é uma coisa corriqueira, eu acho que mais ainda que ela precisa ir num tratamento com psiquiatra, com psicólogo, porque esse não é o normal. O normal é respeitar pessoas, principalmente mulher, que é um ser humano vulnerável, por não ter a mesma força física de um homem. Você que ligou a TV agora no estado do Acre, Roraima, Tocantins e aqui no Amazonas, hoje nós estamos falando sobre um empresário do Amazonas que é acusado de agredir e ameaçar várias pessoas. Grande parte das vítimas do empresário Sérgio Chalube são mulheres. Inclusive, entre elas, a ex-namorada dele. É um verdadeiro absurdo que o senhor Sérgio Chalube nunca tenha sido convocado para prestar esclarecimentos sobre essas inúmeras agressões cometidas por ele. E pasmem, grande parte das vítimas desse empresário são mulheres. Por quê? Eu aproveito, inclusive, para deixar o meu total repúdio contra esses atos covardes cometidos pelo senhor Sérgio Chalube. As pessoas agredidas por ele, que prestaram esclarecimentos, que fizeram o boletim de ocorrência, inclusive esperam uma resposta. Uma resposta da justiça com relação à convocação para ele dar os esclarecimentos por conta dessa violência. Agora, presta atenção nesse documento que eu trago para você aqui na tela do Norte Investigação. Olha esse documento que o Conselho Regional de Enfermagem encaminhou para a Polícia Federal do Amazonas. O Corém disse que o empresário Sérgio Chalube, além de cometer o crime de fraude, ele também praticou o crime de falsidade ideológica. Ou seja, esse senhor Sérgio Chalube já é, quanto mais, acostumado na prática de diversos delitos. Vale ressaltar que ele foi preso em 2020 pela Polícia Federal por essas mesmas práticas criminosas. Para você entrar em contato com a nossa produção e sugerir reportagem investigativa, o nosso telefone é ddd92-99297-2401. Lembrando para você de casa que no programa de hoje nós estamos falando detalhes com exclusividade sobre um empresário amazonense citado pela justiça em diversos crimes de agressão, injúria e ameaça. Nossa equipe apurou os casos e a continuação da segunda parte da reportagem investigativa você acompanha agora. Sérgio Chalube ficou conhecido em 2021 após ser preso pela Polícia Federal no Amazonas por suspeita de praticar fraudes em documentos para concorrer a processos licitatórios no hospital de campanha durante a pandemia da Covid-19. Durante o cumprimento do mandado de prisão, a Polícia Federal encontrou oito armas na casa do empresário, grande parte, sem registro. Em depoimento, Sérgio Chalube afirmou ser proprietário das armas, porém, não soube explicar o porquê da falta de documentação. Apesar da empresa líder Serviços de Apoio e Gestão de Saúde Limitada e seu sócio administrador Sérgio Chalube serem indiciados na CPI da Saúde em 2021 por falsificação de documento público, falsidade ideológica, fraude à licitação e fraude a ato de licitação, a empresa de Chalube continua realizando contratos junto ao governo e recebendo processos indenizatórios. Como que uma empresa denunciada por prática de improbidade administrativa, o seu proprietário por falsificação de documento público, falsidade ideológica, fraude à licitação e fraude a ato de licitação, pode ainda estar prestando serviço? Tanto está, porque está aqui, o portal da transparência, só esse ano, mais de 7 milhões e meio de reais em contratos, fora os indenizatórios. O empresário mudou o nome fantasia da empresa para Madim Manaus Diagnósticos Médicos de Apoio à Gestão de Saúde Limitada, cujo CNPJ continua o mesmo, para tentar burlar os órgãos de fiscalização. Em julho deste ano, o Centro de Serviços Compartilhados do Amazonas abriu uma nova investigação contra a empresa, com o objetivo de apurar uma suposta falsificação de documento emitido pelo Conselho Regional de Enfermagem. Durante o processo licitatório, a Madim deveria apresentar um certificado de registro da empresa. Porém, na tentativa de burlar mais uma vez as autoridades, a empresa apresentou apenas uma declaração de registro. Nesse caso em questão, o que foi possível identificar foi a apresentação de um documento não muito confiável, vou chamar de não muito confiável, com indícios de falsificação, uma vez que é necessário uma perícia técnica, para que seja comprovada essa falsificação. Logo, das três fases citadas, a qualificação técnica da empresa foi colocada em risco. Através dos contratos milionários das empresas Medicintes e Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares e Madim, firmados com Entidades Públicas, o empresário ostenta uma vida de luxo. Só um de seus veículos está avaliado em mais de 100 mil reais. Apesar disso, seus funcionários reclamam dos constantes atrasos salariais. Diversos credores das empresas de Chalube estão solicitando o bloqueio de dinheiro em contas das empresas em decorrência de diversas dívidas acumuladas. Além das agressões, ameaças e fraudes e licitações, o empresário também já foi denunciado por diversos crimes ambientais cometidos em uma chácara localizada na rodovia estadual AM352. De acordo com esse documento, Chalube desmatou quase dois hectares com uso de fogo. Apesar de multa aplicada pelo IPAAM, constatamos que o empresário ainda continua realizando crimes ambientais do local com a supressão vegetal, desmatamento, mudança do percurso natural de garapé e criação de animais silvestres. Tentamos ouvir o empresário sobre as inúmeras acusações de agressões, ameaças e fraudes em licitações, mas fomos atendidos por esse advogado, que se identificou como Marco Osamo Basto Taqueda. Em consulta ao site da Receita Federal, Marco aparece como sócio de Chalube na empresa Medsíntese. De acordo com fontes ouvidas pelo Núcleo, Marco seria também, supostamente, um dos laranjas de Sérgio Chalube. O Sérgio está fazendo tratamento, ele fez um transplante de rim, inclusive ele está em São Paulo. Eu tinha falado para ele, deixa o Sérgio chegar, que como o advogado não tem autorização para falar pela empresa, nem posso falar pela empresa, só com a autorização do meu cliente. Aí o que eu tinha combinado com ele? Quando o Sérgio chegasse, eu conversaria, mas o Sérgio está para São Paulo ainda, a gente espera ele chegar, ele chegar acho que no final de semana, e a gente pode marcar. Vale ressaltar que além desses crimes de violência cometida com diversas pessoas, o empresário Sérgio Chalube também já foi indiciado por fraude à licitação, fraude ao ato de licitação e falsidade ideológica. Mas que apesar desses crimes, a empresa Madin, que pertence ao empresário Sérgio Chalube, ainda continua vencendo licitações em órgãos públicos, e pior, recebendo verbas indenizatórias de ações movidas contra o Estado. Um verdadeiro absurdo. Eu quero chamar atenção nesse momento aos órgãos de controle do Amazonas. Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, entre outras entidades. Esse senhor, Sérgio Chalube, continua cometendo atos ilícitos, livremente. Parece que ele acredita fielmente na impunidade dos seus atos. Quero chamar atenção agora do IPAAM. E é uma denúncia grave que a equipe do Norte de Investigação apurou. Recebemos informações que em um sítio na estrada de Novo Airão, no quilômetro 19, pertencente ao senhor Sérgio Chalube, que continua cometendo crimes ambientais. Inclusive, ele já foi multado pelo IPAAM por queimar quase um hectare nessa propriedade. É nesse tipo de atitude criminosa que vem prejudicando ainda mais o meio ambiente. Quem mora na região amazônica sabe que a fumaça que toma de conta do Estado, que prejudica todas as pessoas, vem de práticas criminosas, vem de queimadas clandestinas. Então, nós chamamos a atenção com relação ao que apurou a equipe do Norte de Investigação sobre queimadas que acontecem dentro da propriedade do senhor Sérgio Chalube, ali na estrada de Novo Airão. Então, a gente pede para o IPAAM, por gentileza, para que apurem essa denúncia. Mais essa denúncia. Senhor Sérgio Chalube, a nossa equipe do Norte de Investigação procurou o senhor na sua empresa e fomos atendidos por um advogado. Mas o nosso questionamento é com relação às agressões, às denúncias que foram feitas contra o senhor. Em especial, mulheres que foram agredidas pelo senhor. Essas mulheres foram à delegacia, prestaram um boletim de ocorrência e fizeram denúncias graves com relação ao senhor. E, além de todas essas acusações, ainda existem também as acusações feitas pela Polícia Federal com relação à falsificação de documentos. Documentos esses para concorrer a licitações milionárias no estado do Amazonas. Pela reportagem, por tudo que foi apurado, pode se tratar de um homem de alta periculosidade. Você que está em Roraima, nas cidades de Cantá, Mucajaí, Boa Vista, e aqui no Amazonas, em Manaus, Manacapuru, Parintins e outras cidades, o nosso DDD é o 92 e o telefone é o 99297-2401. Toda sugestão de reportagem investigativa, você conversa diretamente com a nossa produção. Para você de todo o Brasil, nosso muito obrigado pela audiência. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Mande a sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso WhatsApp, DDD 92, número 9297-2401. Para você, aqui do Amazonas, você pode rever o nosso programa no domingo, a partir de 9 horas da manhã, na tela da TV Norte Amazonas, canal 10.1. Muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça, o Norte Investigação está de olho. E não esqueça, o Norte Brasil.